Olá pessoal do meu Face, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu já tô aqui, né? Pronto pra live, né? Já tomei banho, lavei a cara, né? Lavei o rosto, né? Fiz a barba, barba feita, cabelo penteado, né? Prontinho, né? Só falta eu dizer todo o Nicolas Cagezinho, ó, aquele cara engraçado lá que faz vídeo no TikTok, né? Que passa um pente, ó, tô aqui, super gato. É muito engraçado esse cara, ele só o jeito de falar assim, nossa, é engraçadíssimo, né? E claro, quem não pode faltar, né? Chimarrão. Pouco tarde pra tomar chimarrão, mas chimarrão não tem hora, sempre é muito bom tomar um chimarrão. Esse Face aí que eu fiz, pessoal, ele é um Face novo, né? Então fui removido, né? Fui removido inúmeras vezes, né? Não consigo entender, não sei se é porque eu tenho mais de um Face, né? Então eu não consigo entender. O outro que eu tinha, eu não fiz nem postagem política, né? Eu já tive alguns momentos que eu fiz postagem política e fui, tive conta removido. Ou tem pessoas que não gostam de mim, que ficam me denunciando, né? Também como isso pode acontecer. A minha opinião pode vir ter pessoas que não gostam da gente, né? Então quem sabe fica toda hora denunciando até ser removido. Eu não faço ideia, mas eu sei que desde que eu me posicionei, isso gera bastante. Então eu tenho evitado, não tenho mais me posicionado, né? Até pra não perder conta, né? Então eu sempre fiz isso, quando tomei posição política, fiz isso de uma forma educada. Pra quem não sabe, né? Eu já concorri, já disputei eleição, concorri duas vezes a deputada estadual, então por isso que eu tenho mais de um Face. Sou conhecido, não tanto, mas sou conhecido já em vários lugares, né? Mas quem sabe você nunca me viu, tá só me vendo no Face, me vendo falar agora, né? Então, prazer. Sou Heber, sou Machado, tô grato pela sua amizade. E ultimamente tô focado em dar aula, ser professor. Não tô concorrendo, não tô preocupado com a política, nem estou me envolvendo com isso, né? Então, sou focado em falar outras coisas, outros assuntos, trazer coisas assim, ó, mais leve pras pessoas, as pessoas estão brigando, estão divididas, né? Então, a minha função agora é outras coisas, a união. Independente do seu lado, o seu posicionamento, não me importa. Eu quero a sua participação, quero você, quero a sua amizade aqui no meu Face. Obrigado, desde já, pela sua participação. Comente, participe, coloque uma cidade de vocês, pessoal. E essa camiseta aqui, muitas pessoas me perguntam. Eu fiquei um tempo sem usar ela, né? Agora me lembrei, achei ela no armário e tornei a usar, né? Essa aqui é uma camiseta que tem a cor da bandeira do Estado da Paraíba. Quando eu estive na Paraíba, eu comprei essa camiseta, né? Então, eu que sempre gostei de história, geografia, eu conheço as bandeiras, né? E isso aí é o motivo, né? Porque está escrita essa palavra, nego, nego de negar. O principal político lá da Paraíba era João Pessoa, né? Que dá nome à capital da Paraíba. João Pessoa é do mesmo no período de Getúlio Vargas, gaúcho, que foi presidente do Brasil. O Brasil, na República Velha, era governado por governos de São Paulo e Minas. A aliança de São Paulo e Minas, a política café com leite. Alguns preferem dizer café com café, né? Porque os dois Estados também são produtor de café. Mas não era só esses dois Estados. Outros Estados precisavam se unir para conseguir eleger um presidente, né? Não era só São Paulo e Minas, né? Então, precisava haver essa aliança. Na década de 30, quebrou essa aliança. Minas apoiava São Paulo, mas São Paulo queria novamente lançar um candidato, né? O Washington Luiz foi o último presidente, né? Que governou, mas teve mais um paulista que ganhou as eleições, mas não levou. Getúlio Vargas perdeu as eleições, alegou fraude e deu golpe e tomou o poder em 1930. E João Pessoa seria vice do Getúlio Vargas e foi assassinado, né? Então, o Getúlio Vargas utilizou até disso, né? Mas esse não foi o motivo. O motivo que ele foi morto não tem nada a ver com a política, a briga entre São Paulo e Minas. Entre, então, o candidato gaúcho querendo quebrar a hegemonia de São Paulo e Minas. Não tem nada a ver. Mas o nome aqui na bandeira tem tudo a ver, né? Então, João Pessoa foi convidado a ser vice do candidato paulista. De participar dessa aliança e ele se negou. E colocou na bandeira do Estado, nego, que ele se negava a se aliar com São Paulo. Então, ele se aliou ao Rio Grande do Sul, aos gaúchos, né? Então, foi quando o Rio Grande do Sul quebrou a hegemonia de São Paulo e Minas e, de certa forma, não elegeu. Getúlio Vargas tomou o poder, né? Bem gaúcho mesmo, né? Pra quem não sabe, o Getúlio Vargas, ele é de São Borja. Gaúcho, samborgense. E São Borja é conhecido como terra dos presidentes, né? Então, além de Getúlio Vargas, teve João Goulart, né? O Rio Grande do Sul teve vários presidentes militares, né? Então, o Marechado Eudoro Afonseca, ele não é gaúcho, mas a família dele era de gaúcho, né? Então, por causa dessa... O militar fica se transferindo, ele não nasceu no Rio Grande do Sul. Mas o Floriano Peixoto, segundo presidente da República Velha, era gaúcho, né? Então, teve mais outro gaúcho ali naquele período, né? E também teve depois, em 64, o general Médici era gaúcho. Governo militar teve gaúcho. Médici, Geiser, o Figueiredo também era filho de gaúcho, só nasceu fora do Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul teve presidentes, né? Eleito, só eleito, vou falar a verdade, acho que... Não sei, alguém, vocês... Acho que não teve nenhum eleito, né? Eleito, acho que só se for o Floriano Peixoto lá naquele período, né? Eleito, não sei se teve eleito, né? Porque o Jango, ele era vice do Jânio Quadros, né? Então, o Jânio Quadros sofreu um golpe, né? Foi ameaçado, né? Então, teve toda a legalidade de Brizola e o Jango assumiu. Tá faltando um gaúcho ser eleito, né? Presidente do Brasil aí. Há quanto tempo aí sem ter gaúcho o presidente do Brasil, né? O último foi o general Geiser, né? Que foi outra forma, né? Mas foi presidente. Geiser, Médici, né? Então, o Rio Grande do Sul tem uma tradição de ter presidente, fazer presidente, né? Então, tem estado aí que, quem sabe, nunca fez presidente. O Rio Grande do Sul já fez várias vezes, né? São Paulo mesmo estava... São Paulo estava há quase 100 anos sem fazer presidente. O último presidente tinha sido o Washington Luiz, né? E aí, o Bolsonaro é paulista, ele não é carioca. Ele nasceu em São Paulo. É lá perto da região de Campinas, né? Agradeço a participação do Alex, Maria, também... Tem mais gente participando, né? Então, Climilda também está participando. Muito obrigado. Maria Silva, Neuza, tem mais pessoas que, se eu não te cumprimentei, agradeço desde já a sua participação. Pessoal, tchau. Beijão, fiquem todos com Deus.